Bom, Lacerda, o quanto a aprovação desses projetos pode aquecer a economia do país? Eles são fundamentais porque você tem aspectos que são cruciais para a economia. Por exemplo, a questão do desenrola. O desenrola é muito importante porque você tem milhões de pessoas inadimplentes. Isso, além de um drama pessoal terrível, a pessoa se enrolada com a parte financeira, ela na prática perde a cidadania, porque você tem o nome sujo no Brasil, você não exerce plenamente seu direito de cidadão. E resgatar essas pessoas para elas terem uma saúde financeira é também relevante. Como já foi apontado na reportagem, quer dizer, na verdade você tem hoje uma distorção muito grande dado pelo chamado crédito rotativo, no cartão de crédito. Que é aquele crédito que muitas vezes a pessoa entra sem prestar muita atenção. Já que você entrou nesse assunto, eu queria saber qual a viabilidade real desse juros que vai ir para 100%. Sei. Olha, primeiro 100% ainda é um patamar escandaloso. Mas perto do que nós temos hoje é baixíssimo. Hoje é 400%, chega a 400%, 450%. Então, eu acho que é um meio de caminho, precisa chegar a pelo menos 100%, mas não pode parar aí. Tem que cair ainda mais, porque veja, a taxa básica de juros, que é escandalosa também no Brasil, é 13,25% ao ano. Então, 100% é quase 10 vezes a taxa básica. Nenhum outro país tem uma amplitude tão grande entre a taxa básica e a taxa automador final. Então, é preciso corrigir, tomar as medidas para corrigir esse processo, porque ele joga muito mal para a economia. Você perguntar qual é o efeito para a economia, é muito importante, porque o resgate dessas pessoas, a sua cidadania, a sua capacidade de compra, também significa oportunidades de geração de emprego, geração de renda, criação de novas atividades. E sobre o projeto de lei, onde é que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante, pode haver uma melhora significativa? Eu acho que sim, em teoria sim. Eu não sei se vai acontecer. Se vai ter dinheiro para isso, se vão conseguir fazer as parcerias necessárias, mas sem dúvida que sim. Apesar de que o Brasil tenha apresentado aí uns dados de que você mesmo tendo formação universitária, nem sempre se arruma emprego. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu sei, mas tecnicamente, sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso é, aliás, uma das funções do Estado, investir nesse tipo de coisa, para criar situações que mais pessoas consigam largar mais ou menos da mesma posição, na competição, eu quero dizer. Obrigado.